Durante a semana, autoridades falaram sobre as manifestações. Eu começo pelo que disse o presidente do STF, Luiz Fux. Vamos ver. Esta Suprema Corte, guardião maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações, concesso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas nos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostenta. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro, segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil. Quanta gente com medo de uma manifestação, quanta gente com medo, como disse Fiuza, do povo na rua. E depois de uma reunião com governadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou sobre o 7 de setembro. Vamos ver. É importante que os poderes se conversem, então a conversa com o presidente Arthur Lira, a conversa com o presidente Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal, que aconteceram essa semana, também é um grau considerável de evolução dessa relação que busca pacificar. E o papel do presidente da República é, inegavelmente, muito importante nisso. E nós temos muita confiança de que, no final das contas, há um sentimento geral de que, a despeito de divergências que existam, nós temos problemas para ontem. O nosso inimigo não está entre nós. O nosso inimigo é o preço do feijão, é o preço da gasolina, é o preço da luz elétrica, é o preço dos alimentos, de um modo geral, que tem que se sacrificar da população. Nós precisamos discutir isso no Brasil. E não perdermos tempo com aquilo que não convém, com aquilo que não calha, para poder solucionar o problema imediato das pessoas. Em relação às manifestações, manifestações é o que há de mais bonito na democracia, das pessoas poderem ter a liberdade de se manifestar. Isso é próprio da democracia. E até um contrassenso, alguém defender frustração da democracia ou retrocesso, se manifestando, que a manifestação é própria dela, a democracia. Falou o provável candidato à presidência da República, né? Para que brigar por liberdade, né? Liberdade para quê, né? Bom, vamos ver agora uma das falas dessa semana do presidente Jair Bolsonaro. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Constantino, começo por você. Dá uma amarrada aí. Fala do Fux, do Rodrigo Pacheco e do Bolsonaro. Então, é engraçado, Lacombe, que a gente não vê esse tipo de alerta prévio de uma manifestação que nem aconteceu ainda quando é a esquerda se manifestando. E, via de regra, se a história serve para alguma coisa, é a esquerda que promove quebra-quebra, às vezes invasão e por aí vai. Então, isso já mostra que é aquilo que o Fiúza mencionava, que é a democracia de gabinete. O que essa turma está tentando buscar é uma democracia sem povo. Eles sempre tiveram uma certa ojeriza, um certo desprezo pelo povo. Eu quero lembrar aqui, a turma talvez não se recorde direito, aquela filósofa petista, Marilena Chaui, ao lado do Lula, dizendo que odeia a classe média, que a classe média é fascista. Para eles, tudo isso é fascista. Hoje em dia, defender valores tradicionais, família, religião cristã, tudo isso já é sinônimo de fascismo para eles. A fala do ministro, do presidente Pacheco, feijão, preço de combustível, olha só, em primeiro lugar, o Senado, assim como o Congresso em geral, o Parlamento todo, a Câmara e o Senado, são representantes do povo. Então, se tem uma multidão de pessoas querendo se manifestar, eu acho que não cabe ao representante dizer o que as pessoas, que são supostamente os representados, devem priorizar, não é mesmo? Isso no mínimo é esquisito. Agora, eu queria lembrar que nem só de pão vive o ser humano, né? Você mesmo já disse lá como liberdade é a palavra ausente aí. Eu tenho certeza que o discurso do Pacheco caiu como uma luva, né? Foi música para os ouvidos da Faria Lima. A turma do mercado, esse pessoal quer estabilidade, eles não estão colocando o boné de cidadão, de patriota. Eles querem evitar turbulência, porque sempre gera incerteza. Como falamos no primeiro bloco aqui, tem um risco de ruptura. Claro, com tanta provocação assim vindo dos donos de canetas supremas, poderosas, é óbvio que tem um risco. Então, o investidor, o empresário, ele não gosta disso. É absolutamente compreensível. O que não é compreensível é a mídia colocando a culpa da atenção inteira no presidente Bolsonaro. E o presidente do Senado, depois, aparecer para falar, gente, deixa de lado, vamos falar aqui de reformas da economia só e ponto final. É isso que interessa para o povo. Não, senhor Pacheco. O que interessa para o povo é a liberdade. E ela está ameaçada em nosso país. Vamos estudar a história, vamos ver como foram feitas as revoluções. A Revolução Americana, que alguns, inclusive, consideram uma segunda guerra civil do mundo da anglosfera, aquilo ali foi um grito por liberdade. Tinham pautas ali, prioritárias, que não eram o feijão na mesa apenas. Então, os brasileiros decentes que estão vendo todo esse truque, como disse o Fiúza, em curso, uma espécie de golpismo mesmo. A democracia sem povo, que os ungidos que querem empurrar a história estão querendo enfiar a gola abaixo da turma toda. As pessoas estão vendo isso, estão reagindo. Estão reagindo porque nós temos o que defender o básico. Sem a liberdade de expressão, sem eu poder criticar certas autoridades, o feijão vai embora rapidinho também, como foi embora em todo o regime totalitário. Nós estamos defendendo aqui uma coisa muito mais primordial, que ao longo da história foram exatamente motivos de rebeliões contra excesso de abuso de poder, contra tiranias. Contra tiranias. Então, veja, a intimidação que a turma do Supremo tenta usar, essas prisões que estamos vendo na véspera da manifestação, isso tudo tem o endereço certo, sim. E quer saber de uma coisa? A gente tem que ser honesto aqui também e sincero com o nosso público. Funciona. Funciona. O que gera mais revolta ainda em relação àqueles que estão vendo tudo isso, que não dá para esconder, e são os cínicos e os sonsos a que o Fiúza se referia. Porque estão agindo como cúmplices desse tipo de intimidação. Funciona. Eu participo de grupos de WhatsApp, grupos de bastidores de direita. São indivíduos, não tem caminho de ódio, não tem financiamento de governo. As pessoas têm medo. São indivíduos ali que têm suas profissões. As pessoas estão com medo. Já tem gente falando assim, olha, eu vou me manifestar, mas não vou mencionar nenhum nome. As pessoas estão com medo. Gente, uma conversa de bar pode dar inquérito na polícia. É essa a situação do Brasil de hoje. Então, vamos acordar para a realidade? Vamos, em vez de defender romantizando, assim, mártires, né? Essa coisa. Vamos ser sinceros. Vamos colocar os pinos nos rios aqui. Nós estamos nos aproximando de um Estado totalmente policialesco e arbitrário. E qualquer indivíduo, qualquer cidadão, normal, qualquer relis mortal, tem medo disso, claro. Tem muito a perder, muitas vezes. Mas essa é a hora de mostrarmos união para, no mínimo, no mínimo, ficar claro para a turma da democracia de gabinete, democracia sem povo, que o preço do golpe vai ser muito alto. É, e olha, as pessoas que vão às ruas, elas querem liberdade e é muita gente. Ana, hotéis de São Paulo, principalmente os hotéis da região da Avenida Paulista, lotados. Brasília, a mesma coisa. Movimento em São Paulo num feriado como esse, normalmente a cidade tende a ficar mais vazia, as pessoas viajam muito. A cidade está movimentada, então a expectativa é de muita gente na Paulista. Não só na Paulista, mas eu voltei de Brasília hoje de manhã e o hotel onde estávamos hospedados, ele fica 12, 15 minutos do aeroporto e nós gastamos quase meia hora num domingo de manhã, cedo, para o voo ali das nove da manhã. Exatamente, porque já tinha muito carro, bastante gente ali na rua e eu quero puxar esse gancho que o Constantino falou sobre a Revolução Americana, porque é muito importante, Lacombe, porque revoluções dessa profundidade, onde mexem com liberdade, com a cidadania das pessoas, com os direitos inalienáveis das pessoas, a vida, propriedade, então a gente tem que trazer isso, esses fatos históricos para o presente, porque isso pode ser inspirador. A própria Inconfidência Mineira, ela foi inspirada na Revolução Americana. Muitos historiadores aqui no Brasil costumam empurrar a Inconfidência Mineira para perto da Revolução Francesa, mas não é verdade. A Inconfidência Mineira, ela foi inspirada na Revolução Americana, exatamente por essa opressão, no bom sentido da palavra, e não como ela é usada hoje de uma maneira completamente leviana. E dizem até documentos de que Tiradentes andava com um exemplar da Constituição Americana ali debaixo do braço. E existem documentos, inclusive, de cartas trocadas entre os filhos ali dos inconfidentes que estudavam na Europa, na França, com Thomas Jefferson, que era então embaixador dos Estados Unidos na França, no primeiro governo americano, do George Washington, e Thomas Jefferson escreveu para o governo americano dizendo que havia um movimento muito interessante, parecido com a Revolução Americana em Minas Gerais. Então, é isso, é daí que a gente tem que começar a inspirar. E, como muito bem colocou o Constantino, a Revolução Americana não começou, obviamente, o preço do feijão é essencial, o preço da gasolina, isso tudo é essencial, mas, no âmbito que nós estamos vivendo, que as nossas liberdades de se expressar num bar, olhem onde chegamos, a liberdade de se expressar num bar com um amigo agora está sendo tolida, eu acho que, daqui a pouco, a gente não pode nem reclamar do preço do feijão, é isso que vai acontecer. Então, a própria Revolução Americana houve várias interferências britânicas em relação ao preço do chá, ao preço de uma porção de coisa, mas a revolução, o primeiro tiro da Revolução Americana aconteceu exatamente porque os britânicos quiseram tomar as armas dos colonos, a pólvora e as armas, foi ali, o pessoal pode ir nas ferramentas de busca, Lexington e Concord, aí os colonos falaram, peraí, se os britânicos tomarem as nossas armas, aí eles podem fazer o que eles querem, a gente não tem como se defender e a gente não está longe disso porque a única arma que nós temos hoje, porque hoje a gente sabe que no atual cenário do Brasil, um lado só é armado, um lado do mal ou os policiais, a população fica ali no meio sem poder se defender e hoje a nossa única arma que é a liberdade de expressão, de poder, que loucura, cobrar que a Constituição seja respeitada, eles estão tirando essa nossa arma, porque é uma arma de qualquer democracia saudável. Para finalizar, Lacombe, eu anotei aqui o Fux dizendo que o STF é uma corte arbitrária e que eles, que decidem, a gente sabe muito bem disso, só que hoje, infelizmente, a gente viu e testemunha que o STF perdeu a sua função de corte constitucional, não é mais uma corte constitucional, é uma corte política, é uma corte criminal e jogou para debaixo do tapete a sua principal função que é ser uma corte constitucional. O Fux também diz que o STF é um patrimônio do povo brasileiro e isso nós concordamos, porém, essa composição desses ministros está acabando com esse patrimônio do povo brasileiro. O STF é uma importantíssima instituição dentro da nossa democracia, da nossa República Federativa e, no entanto, essa comissão aí com esses 11 iluministros que decidem o que eles querem achar de cada, são 11 constituições ali dentro e, às vezes, nenhuma, eles estão acabando com esse patrimônio brasileiro. O Rodrigo Pacheco disse, gosta muito, está falando bastante que os poderes se conversam, realmente, os poderes se conversam, o legislativo e o judiciário. O executivo está sempre ali com uma caneta de interferência do judiciário e aí vem aquela, ele diz também que não podemos perder tempo com aquilo que não convém. Exatamente porque eles acham que, e há uma harmonia entre os poderes, mas uma harmonia até além do que precisa, né, Lacombe, porque a gente vê uma harmonia entre o legislativo e o judiciário, mas a gente não vê independência. A gente vê um segurando na mão do outro, o Senado segurando aí na mão do, protegendo os ministros do STF, não colocando nenhum processo de impeachment para votação no plenário, a Câmara que, infelizmente, se ajoelhou para o STF naquele processo do deputado Daniel da Silveira e a gente não vê independência, harmonia, senhor Pacheco, harmonia, Fux, harmonia nós estamos vendo até demais, vocês estão sentados aí no mesmo sofá, já há muito tempo o povo não participa dessa reunião, a gente não quer mais essa harmonia, a gente quer independência dos poderes. É, Ana, e nós temos hoje dez ministros no Supremo, né, porque o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele continua na chantagemzinha dele, segurando a sabatina do Rodrigo Pacheco, do Rodrigo Pacheco, meu Deus do céu, do André Mendonça, e o nome que normalmente é bem visto em todas as alas ali, que passaria tranquilamente estar segurando ali como refém. É, e você falou de Minas, da Inconfidência Mineira, está lá na bandeira de Minas, Liberdade, ainda que tardia, mas não dá para esperar não, piscou mais devagar, foi, é essa história, você está no bar ali com amigos, falando, bebendo, conversando, desabafando, né, e pode parar na delegacia.